O cliente reclama que essa bateria está descarregando E tem um alarme antigo aqui, eu vou colocar um outro Mas estou medindo a fuga por enquanto Eu abri o negativo da bateria e coloquei o multímetro em série Estou medindo em miliampéres Está dando 7.34 Com variação para 8.90 Máximo mínimo, deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa Mínimo Máximo Máximo 8.78, 9 Olha que legal esse multímetro Máximo e mínimo 9 miliampéres E o mínimo 7 7 e pouco, olha que legal Olha que legal mesmo Nunca tinha usado isso 7.39, 7.38 é o mínimo Que está acontecendo agora Agora aperto de novo, 9 é o máximo Olha que legal E aí eu ponho aqui, ele fica Pesquisando o máximo Quer dizer, fica medindo Ah, legal esse multímetro Minimo e máximo Minipa E.T. 1507B É mais barato e eu acho que é melhor do que o Fluke Fluke B 15B Que é o meu Olha, depois tem o 15B Plus Caro pra caramba E tem alguma coisa errada nessa moto aqui Essa puxada pra 9 miliampéres Não é do alarme não Eu vou tirar o alarme e ver o que é isso Não sei se é rastreador Mas se for rastreador também é muito baixo Atirei o módulo Do alarme Positron Caiu pra 0.31 miliampéres Ou 300 Isso aí seria o relógio 345 miliampéres Normal Então é isso Mas deixa eu ver se a moto tá carregando direitinho Aí pessoal, troquei o alarme e acho que tava com defeito mesmo Esse aqui é o mínimo AP mínimo Vou apertar aqui Aí tá medindo Agora eu vou por o máximo AP máximo 5,25 5 miliampéres 5,62 miliampéres 5,73 máximo Opa, 6,16 máximo Tá bom É o máximo de consumo O mínimo foi 5,25 O máximo 5,76 Ele vai buscando o volume mais alto Que aparecer, acha aí Ele joga aí 6,10 o máximo Tá bom Então esse é o consumo do alarme Do alarme Esse aqui é o É o É o Positron Universal G8 Tá bom É isso aí Ó 6,11 máximo É legal esse multímetro O mínimo é 5,24 miliampéres O mínimo é 5,24 miliampéres E aqui ele fica varrendo Tá foco ruim Tá foco ruim, né Tá foco ruim, né Tá foco ruim, né Tá foco ruim, né Mas o que é isso Ué Entrou em 1 miliampéres Como é que é isso Ah, ele baixa o consumo Depois de algum tempo Ah, que legal Ah, eu não sabia que ele fazia isso Ah, então é interessante, hein Ó, faz tempo que eu tô monitorando E O consumo de 6 e pouco Caiu pra 3 e pouco Olha que legal o alarme É bom saber disso Porque eu não sabia disso, não Que depois de algum tempo De Ligado A alimentação do alarme Ele cai Olha Depois de algum tempo De ligado, pessoal Deixa eu pôr aqui, ó O máximo Foi pra 1,99 2,35 Mas não tá chegando a mais a 6 E o mínimo 1,77 É, miliampéres Olha que legal, hein Não sabia disso, não Desconheci essa Esse Esse negócio do alarme Positron Depois de algum tempo De ligado Ele cai pra um consumo Mais baixo É porque eu achava Muito alto 6,5 miliampéres Beleza, hein Né Deixa eu pôr aqui Pra ele ir varrendo Olha que beleza Legal mesmo, hein Aí, pessoal Tirei a alimentação E coloquei de novo, ó Daqui a pouco Ele vai cair pra um e pouco Miliampéres É porque realmente Eu achava muito alto Esse valor Pra não descarregar a bateria Está um minuto ligado Já Vamos ver quanto tempo Demora pra cair Pra um miliampére Um minuto e quarenta Tá, pessoal? Como eu estou na escala De miliampéres Você não pode ligar a chave Se ligar a chave Queima o fusível Do multímetro Parece que se estivesse na escala De 10 amperes Isso não queimaria, não Né Passou uns dois minutos Mais ou menos, né Na filmagem aqui Está dando um minuto e 18 Como ficou mais ou menos Um minuto antes Então dois minutos, vai Vamos ver quanto tempo Demora pra cair Pra consumo mínimo Um minuto e 18 Dois minutos mais um, três Meu consumo está alto Ah, caiu, ó Mais ou menos Depois de três minutos Ele caiu pra um ponto Um ponto nove miliampéres Ah, então é isso mesmo O alarme do cliente De dois mil e quatorze Deu defeito Positron Está consumindo por volta De oito miliampéres Eu não cheguei a ficar muito tempo Assim, né Negado Mas acho que deve ser por isso Que está descarregando A bateria do cliente O cliente reclama Que a bateria descarrega Então tá bom Então tá bom Uma dica aí pra vocês Que eu não sabia não Tchau, tchau 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 Obrigado.